E aí, pessoal, tudo bem? Jota Jota aqui na área. E olha, a gente tem que falar de uma coisa muito importante chamada FIES. Sim, o FIES ainda não acabou, o FIES ainda tem novidades e eu venho falar sobre isso. Pessoal, a gente vai falar da lista de espera desse FIES. Isso daí é muito importante, muito relevante você saber. Então já dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não dá mole não, porque aqui eu tenho todas as informações sobre o SISU, ProUni, FIES, vagas, ociosas e remanescentes de universidades públicas. Então eu faço de tudo aqui no canal para você conseguir ter acesso ao curso e à universidade que você deseja. Então eu só peço para que você dê esse like, qualquer coisa lança o comentário. Eu estou sempre buscando responder todo mundo. E é bom também, gera engajamento. Então, poxa, eu acho que todo mundo acaba se ajudando aqui. Perfeito? Pessoal, bem, vamos falar sobre esse famoso FIES. O FIES já está com a convocação da lista de espera, que se iniciou do dia 21 de março e vai até dia 18 de maio, galera. Puts, é bastante tempo. Aí você vai se perguntar, por que esse tempo todo? Cara, simplesmente porque o FIES tem uma rodagem muito grande. O que acontece? Muita gente acaba desistindo do FIES por diversos motivos. Porque passou na lista de espera, no SISU, porque conseguiu a bolsa do ProUni 100%, entendeu? Então, além disso, tem gente que não consegue comprovar, por exemplo, o fiador, que bota informação errada e acaba sendo reprovado, que não consegue comprovar a renda direito, dentre outros fatores, galera. Então, muita gente ou é reprovado ou acaba desistindo. E é por isso que esse prazo longo, né, esse prazo tão longo, para que dê tempo de matricular o maior número de pessoas possíveis através desse tipo de financiamento. Beleza? Lembrando, galera, essa data, 21 de março, que já está rolando, até dia 18 de maio, as convocações podem acontecer a qualquer momento. Em todo momento isso pode acontecer. E não tem uma data específica. Por isso é muito importante. Você tem que olhar todo dia. Faz como uma rotina do seu dia. Você acorda, escova dente, toma banho, come alguma coisa, né? Você faz isso todo dia. Por que não inclui na sua rotina também verificar uma vez, né? Uma vez por dia já, no site do Fies. É tudo no site do Fies, pessoal. Tá? Você olhar todo dia. Saiu? Não saiu. Beleza, vai fazer outra coisa. No dia seguinte. Saiu? Não saiu. Tá bom. Vai ter um dia que vai sair. E eu espero que você seja aprovado. Espero que dê tudo certo, entendeu? Então você vai ter que ter essa rotina até pelo menos o dia 18 de maio, que é o último dia. Entendeu? Eu tenho que verificar todo dia e eu vou explicar o porquê, tá? Bem, quando sair e tudo mais, você vai ter que complementar as suas informações todas no site do Fies, entendeu? Então tudo ali no site do Fies, você complementa as informações que você já deu previamente, ok? E depois você vai fazer a matrícula na universidade. Show de bola? Lembrando que quando você for olhar a sua posição, ela não vai mudar, perfeito? Ela vai continuar mesmo. Se você tá na posição 32, ela vai continuar no 32. E por mais que hajam as chamadas, sua posição não muda, entendeu? Ah, professor, mas assim, eu não sei se eu tô perto, se eu tô longe. É, isso você não vai saber. Mas você vai saber se você for aprovado, porque vai mudar de laranja pra verdinho, entendeu? Então vai mostrar ali que você agora foi chamado, entendeu? Tá? E por que você tem que olhar todo dia? Olha que informação relevante. Porque quando você for chamado, vamos supor que você for chamado na segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem. E você só vai olhar no sábado ou na sexta. Olha só. Quando você é chamado na segunda-feira, você tem três dias. Três dias pra complementar a sua inscrição. Então se você olhou na sexta, no sábado, você já perdeu esses dias. Você já perdeu a inscrição, você tá fora, entendeu? Porque perder o prazo é eliminatório. Então, por isso que você tem que ficar olhando todo dia. Não dá mole, pessoal. Beleza? Mas vamos supor que você não deu mole. Você foi chamado, você em três dias úteis complementou a sua inscrição. Depois você vai ter cinco dias úteis. Depois de você complementar a inscrição, você vai ter cinco dias úteis pra envio desses documentos, né, que comprovaram, complementaram a sua inscrição, para a CPSA, entendeu? Então você vai lá na CPSA, vai ter que verificar tudo direitinho lá. E eu falo já de antemão. Tenta ir logo no primeiro dia. Porque se faltar alguma documentação, você tem como reaver isso a tempo e tentar ir de novo. Entendeu? Então essa é a grande intenção do negócio. E outra, além disso, galera, você, quando vai fazer de última hora, se tiver faltando algum tipo de documento, já era. Você, muitas vezes, perdeu a vaga. Então vai direto na CPSA, faz tudo quanto antes, com antecedente, pra evitar qualquer sinistro, qualquer imprevisto, correto? Dali você vai receber uma DRI, né, uma DRI, beleza? E lá você vai ter dez dias corridos, a partir dessa data, dez dias corridos pra ir até a Caixa, realizar o seu financiamento. Não esqueça que o fiador tem que ir junto, né, com a documentação e tudo certo. Eu falei lá, com vários vídeos aqui do ProUni. Então, galera, não demole. Inclusive tem vídeos aqui embaixo sobre documentação. Eu vou deixar os vídeos aqui pra você ficar bem tranquilo. Galera, então é isso. Não dá mole. Essas coisas são muito relevantes pra você. E eu espero que dê tudo certo. Se você foi chamado, comenta aí, hein. Foi chamado pra eu te dar um parabéns personalizado. Beleza? Não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo e valeu. Tchau, tchau. Fui.